Presidente da República, Francisco Guterres Lolo Russo, atua em reeducação sustentável para o cidadão roto relaciona o esboço de lei de criminalização de defamação. O senhor ONG, o que Celestino Guzmão nos explica, em encontro do presidente da República, Francisco Guterres Lolo, confirma que o esboço de lei de criminalização de defamação laça a iniciativa prioridade para o governo, mas que não é sociedade civil na fato e preocupa o esboço de lei. O senhor ONG, o senhor ONG, o senhor ONG, o senhor ONG, o presidente confirma que o governo atentou a sua excelência presidente a iniciativa ainda não é a prioridade do governo. O senhor ONG, 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 o senhor ON Obrigado. Obrigado. A democracia nos direitos humanos e perante a comunidade internacional e o comitamento da sociedade civil nos preocupa com o caso civil no penal. A sociedade civil nos preocupa com o caso civil no penal. A sociedade civil nos preocupa com o caso civil no penal e o comitamento da sociedade civil nos preocupa com o caso civil no penal. A sociedade civil nos preocupa com o caso civil no penal. A sociedade civil nos preocupa com o caso civil no penal. A sociedade civil nos preocupa com o caso civil no penal. A sociedade civil nos preocupa com o caso civil no penal. A sociedade civil nos preocupa com o caso civil no penal. A sociedade civil nos preocupa com o caso civil no penal. A sociedade civil nos preocupa com o caso civil no penal. A sociedade civil nos preocupa com o caso civil no penal. A sociedade civil nos preocupa com o caso civil no penal.